Bom, olá, tudo bem? Vamos continuar com a nossa aula, nosso delicioso bate-papo com a construção do personagem, né? Na aula anterior, se você não viu, é a primeira parte dessa aula, então volta para você poder entender o que a gente está falando, tá? Nós estávamos falando sobre o corpo, sobre a etapa dessa construção dessa personagem, né? Falamos sobre o corpo, pedi para que as pessoas anotassem, né? Fizesse comigo, junto comigo, escrevendo o que é esses personagens. Passamos pelo corpo, perguntando qual é o aspecto físico desse corpo, né? Qual a cor dos cabelos, o andar, o estado de saúde. Tudo isso era importante anotar, né? Para a gente poder entender o que é esse personagem. Isso só pensando externamente. Depois nós passamos para o social, né? Que é onde nós entramos na parte de entender qual é a classe social desse personagem, qual a vida familiar desse personagem, quais os recursos econômicos, a religião, o trabalho. Tudo que faz parte do social é importante. E isso você pode colocar em todas as etapas. Os vizinhos. Essa mulher, a gente estava falando que era uma mulher, né? Essa mulher tem uma casa? Ela tem vizinhos? Como é a relação dela com os vizinhos? Como é a relação dela com outras pessoas? Quando ela sai na rua, ela cumprimenta as pessoas? Então, isso são coisas importantes para você. Pausa aí. Mas, espera aí. Quando eu vou ler o texto de teatro, essas informações não estão todas lá? Nem todas. Nem todas. Quando você vai ler uma peça de teatro, você vai ter falas do personagem, você vai ter detalhes, alguns comportamentos, alguma coisa ali você vai sacar. Opa, hum, esse personagem ele é assim, ah, entendi. Então, ela é mais assim, tá? Mas, muito detalhe, quem tem que preencher, né? Quem tem que rechear esse personagem de qualidades e defeitos é o ator. Tá, então, espera aí. Então, eu tenho que inventar um personagem? Sim. Você pode criar um personagem como você acha. A partir de técnicas, como eu já falei, você pode criar o seu personagem da forma que você quiser. Existem técnicas de memorização, desculpa, técnicas de memória, técnicas de experiência vivida, técnicas da imaginação, que é tudo isso. Você pode imaginar um personagem, ah, eu achei que esse personagem que eu imaginei casa muito legal com essa leitura que eu acabei de fazer desse personagem. Bom, você coloca lá, tudo certo. Nossa, mas eu vivi uma história com a minha avó e aconteceu isso, 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 que combina muito com o que eu acabei de ler aqui. Você quer colocar essa memória? Quer colocar isso que você viveu naquele personagem? Pode também. Isso é muito particular, isso é muito pessoal. A não ser, claro, como eu já disse, que o diretor peça que você crie esse personagem de determinada maneira. Senão, você é livre para fazer como você quiser, tá? Bom, então a gente já entendeu que a gente precisa rechear esse personagem de detalhes, histórias, senão ele não vive, né? Ele, você só vai copiar, colar, copiar, colar e fazer lá no palco o que veio na mente, o que você decorou. E aí, é isso que eu estou batendo na tecla, que o trabalho do ator é muito mais profundo do que se imagina. O trabalho do ator é como se a gente fizesse parte de um trabalho profundo e minucioso do estudo dos comportamentos humanos, né? Porque a gente tem que buscar detalhes, compreender defeitos daquele personagem a partir da vivência dele. Então, isso tudo é muito bonito, é muito forte e amadurece muito. A gente fala que o ator, ele é um profundo observador, porque quando você faz parte de um processo de criação de personagem, você descobre que tudo, todas as pessoas, todas as situações que acontecem com as pessoas, trazem um significado, trazem um aprendizado, trazem um lugar de reflexão. E a gente passa a observar mais as pessoas, observar mais os comportamentos das pessoas. E toda aquela bagagem que você observa, você traz para o palco. E isso que traz a grandeza, que traz a interpretação, que traz a força de ver a plateia assim, uau, que personagem, me trouxe uma reflexão, me trouxe um, eu vivi, eu senti, eu me emocionei, eu chorei. Não é, tá vendo? Uma diferença de um copia e cola. Ah, eu leio isso aqui e vou lá para o palco e faço. Não, o trabalho do ator é um estudo dos comportamentos humanos. E automaticamente, o que a gente faz? A gente trabalha a empatia, né? Como eu falei, a gente busca também o entendimento das pessoas, a gente busca compreender o que as pessoas estão passando. Bom, vamos continuar. Depois de passar, né, corpo, social, de entender qual é o corpo, qual é a vida social dessa personagem, nós vamos para o psicológico. Qual que é o psicológico? Então, nós vamos falar sobre o temperamento. Qual é o temperamento dessa personagem? Como ela se comunica? É extrovertida? É tímida? Ela tem amigos? Não? Não tem amigos. Quais são suas reações? Calmas? Ou violentas? Ela tem ambições? Qual é o sonho dessa personagem? Aí, a gente já tem muita informação. E aí, eu queria trazer a reflexão. Não sei se vocês já perceberam que quando a gente chega no psicológico, a gente começa a ter que fazer um processo de volta de tudo que a gente já fez. Por quê? Quando a gente chega no psicológico, a gente compreende o temperamento, né? Como é essa pessoa, se é uma pessoa mais violenta, uma pessoa brava, ou se é uma pessoa mais calma. E a gente percebe que a gente tem que trazer para esse corpo que a gente já tinha conversado. E aí, tudo vai fazendo sentido. Ah, então essa pessoa é mais violenta, mais nervosa, mais histérica, mais... Porque ela viveu uma coisa muito difícil na vida familiar. Então, ela precisa lidar com as situações dessa maneira. Então, o corpo dela já é um corpo mais agressivo. Então, você vai passando por todas as nuances. O corpo altera. O trabalho dessa personagem na vida social altera o corpo. O trabalho dessa vida, desse temperamento, do que ela viveu na religião, do que ela viveu com a família, altera. Vamos supor, quando a personagem passa por um trauma muito grande com a família. Uma criança que sofreu muito, era desprezada. Vamos colocar uma coisa bem dramática. Uma criança foi desprezada, ela apanhava, a mãe não gostava dela e ela ficava sozinha. Enfim, olha a situação dessa criança. Ela cresce, né? A criança cresce. Só que aquele trauma que ela viveu com a mãe, que a mãe não gostava, que a mãe batia, que a mãe deixava num canto, ela cresce de uma forma feliz, contente. Ai, que legal, que boa, que vida legal! Não, ela, por mais que ela tenha, ela queira mostrar que ela é por dentro, ela tem essa sensação. Aquilo não sai da noite pro dia, né? Ela tem aquela coisa. Ela tem na memória o que ela viveu. E geralmente pessoas que possuem essa situação, que passaram por esse trauma, tem uma coisa de medo, tem uma coisa de timidez, tem uma coisa de não conseguir falar, de não conseguir entender determinadas coisas. Geralmente são pessoas assim. Olha o corpo. É como se aquilo quisesse guardar. Guardar aquilo que nem ela não entende. Ela não sabe como resolver aquilo. É um trauma. Então, percebe como o corpo vai se modulando a partir das vivências dessa personagem? E isso tudo não tem no texto que você vai ler. Percebe como é importante a gente preencher? Como é importante a gente colocar esses detalhes nesse personagem que traz o corpo? Então, quando a gente começa a colocar isso, buscando a ideia da vilã, quando a gente consegue colocar esses detalhes, a gente começa a entender um pouco melhor. Poxa, mas ela é má. Mas olha a história dela. Ela passou por coisas muito ruins. Ela passou por momentos muito difíceis. Acho que isso não justifica. Não justifica ninguém ser ruim, mas vamos tentar entender. Talvez esse personagem... Aí a gente começa a torcer pela vilã. Vamos torcer para o momento, alguém fazer alguma coisa, ela vivenciar um amor, talvez. Ou ela passar a conhecer determinada pessoa que transforme ela, que faça ela refletir que aquilo que ela passou foi muito triste, mas que isso... Olha quanta coisa! E aí, dentro do texto, provavelmente, esses personagens vão mostrar um pouco disso para essa vilã. Conseguiram acompanhar? Conseguiram entender como é importante a gente agregar detalhes nesses personagens? que isso tudo nos dá mais vontade de interpretar aquele personagem. Nos dá mais força, mais alegria de... Uau! Então, dá muito mais vontade. Não é apenas um copia e cola. Não é apenas um decora esse texto e sobe para o palco e faça o que você acha. Entendeu? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. A construção do personagem é a coisa mais rica e mais deliciosa do que se possa imaginar. Existem muitas técnicas, muito trabalho, muita força, muita dedicação, muito estudo. E a gente não deve dispensar nenhum deles. Quanto mais conhecimento, mais uma construção fiel e deliciosa para esse personagem. Então, construa o seu e se delicie com esse momento maravilhoso. Beijo e até a próxima! Tchau!